O MG Record já está no ar e nesta edição vamos falar da chuva em Governador Valadares. Situação dos ribeirinhos é crítica. A segunda-feira foi de muito trabalho. E a gente vai atualizar todas as informações sobre o nível do Rio Doce na cidade. Outros municípios da região leste também contabilizam prejuízos. Em Jaguaraçu, no Vale do Aço, situação também é complicada. BR-116, próxima cidade de Engenheiro Caldas, tem a pista liberada após gás vazar de carreta tanque. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record